A vibe da turnê tá incrível, né, porque assim, passando aquele começo, assim, de reencontrar o Edu e daí começar a tocar com o Fábio, essas coisas do Angra de novo, a gente conheceu três pessoas incríveis, né, pelo menos eu, né, eu conheci o Roberto Barros, o Diogo Mafra e o Rafael Gafras, então esses três caras, eles iam nos shows do Angra naquela época que a gente tava fazendo turnê do Rebirth e do Temple of Shadows, né, o Roberto tem uma história muito legal, assim. Foi um combo de fadas, realmente, eu costumo dizer que parece muito, assim, a história do Rockstar, do filme que eu assisti, porque é o cara que era super fã da banda e um dia entrou na banda, né, então na minha vida foi mais ou menos assim, porque eu passei a vida indo atrás do Aquiles, do Edu, dos caras, mostrando meu trabalho. Que ele ia nas feiras, né, Expo Music em São Paulo, atrás de mim pra entregar material dele tocando que ele queria entrar no hangar, né. E sempre acreditando que um dia eu poderia tocar com esses caras, né, e sempre estudando muito e esperando que esse dia acontecesse, e assim, foram passando os anos, estudando cada vez mais. Bom, a mudança na personalidade de cada um é meio que natural, né, com o passar do tempo, né, você fica mais maduro, né, você fica mais velho, né, e é assim, o que eu percebi foi uma... Uma calmaria, né, vamos dizer assim, que provém mesmo da maturidade, né. Já vem da história do Omar, né, que eu já entrei num lugar do Felipe, então no começo já teve aquele certo receio de ter uma certa restrição, de ter uma negatividade na parte da galera, mas muito pelo contrário, a galera vem aceitando desde sempre. Todo mundo mais tranquilo, né, e experiente também com todos esses anos de carreira, né, agora a personalidade em si, meu, eu acho que todos mantiveram assim a essência, né. O Aquiles é um cara engraçado, é um cara espontâneo, é um cara maluco, né, todo mundo conhece bem, né, então, aquilo que vocês veem na internet, ele é exatamente aquilo lá, né, um cara doido, um cara alegre, né, pra cima e tal. E a forma que ele entrou nesse projeto, parece que assim, foi tipo uma semana antes dele vender o equipamento dele inteiro e parar de tocar, né. Quando eu tava no último, já no último suspiro que eu já tava falando, cara, não, assim, eu lembro na última semana, que foi a semana que o Edu, eu falei com o Edu, era uma semana que eu já ia cortar o cabelo, ia começar a tocar sertanejo, né, tipo, de vez, assim. E era uma semana que eu já tinha falado pra minha esposa, essa semana eu vou cortar, não vou tocar mais revê-lo, né, e aí nessa semana, foi a semana que eu falei com o Edu e ele me chamou pro projeto, pra tocar com ele e com aquele explícito, então, isso aí é a, depois da minha filha é a melhor coisa da minha vida. Cara, ela tem aceitado bem e com certeza é um peso, né, muito grande, mas a personalidade de você tá ali, né, sustituindo alguém que fez história, né, alguém de peso de nome no cenário. O relacionamento entre Aquiles, Edu e eu não mudou, né, o respeito, a admiração por cada um, acho que eu mantenho o mesmo, assim. E o Fábio também, um cara sábio, né, um cara que sabe dar as opiniões nos momentos certos e tal, então, e também um cara, meu, muito do bem, assim, né, então, vamos dizer, foi legal ver que a essência, né, de cada um, ela tava lá, né, então, foi legal constatar que eram os mesmos caras, né, daqueles nossos tempos áureos lá, de quando a gente era menino, né, cheio de sonhos e tal, e, e começando, né, uma carreira juntos. As coisas sempre acontecem na hora certa, né, então, por isso que eu sempre acredito nessas coisas do destino, né. Bom, galera, eu quero agradecer aqui a todo mundo que tem vindo nos shows, que tem compartilhado essa energia com a gente, eu sei muito bem como é estar ali embaixo cantando as músicas, pulamos junto com o Edu, e agora tá tendo essa oportunidade de fazer ali de cima, né, que é muito especial, mas eu sinto a vibe de vocês, a gente sente a vibe de vocês, então, muito obrigado por compareceram aos shows, e vão aos próximos, porque a gente tá ficando cada vez mais afiado. Tira a porra da mala daí, seu colonão. Aqui não é um puteiro.